Gente, começando a missão 4 Aí já tem espalhado Tem 2 espalhados aqui Vamos lá Uma missão Uma missão Mais uma missão 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 Vámonos! Vamos lá. Pra cá. Eita! Que foguetão! O que é que está metendo no barulho? Engraçado. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, mano. Quase. Vamos lá. 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 Pega ele caceteu, pega ele caceteu 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 Caceteu Pega ele caceteu Que sabe algo ? Wayne, onde é Yuri ? Não sei O que fazemos agora ? O que podemos fazer ? Vamos tirar o olho verde enquanto espera Yuri voltar Wayne Nós vamos ter um clima difícil para o summit. Prepe-se. Certo.